Coruja em cima da casa, olhando fixo para você, o que é que significa? Bem, se você só sonha com coruja, coruja é um animal da espiritualidade, tá? Anjos também podem se mostrar como coruja. A sabedoria da coruja é uma sabedoria transcendental. A águia é uma sabedoria mecânica, é uma sabedoria... Mas a sabedoria da coruja é uma sabedoria espiritual. Então, você sonhou com uma coruja, olhando fixo para você. Pode ser um aviso de um anjo, ela está até avisando de alguma coisa. Agora, como nós não temos detalhes, a gente não sabe que coisa é essa. Aí se a pessoa diz o detalhe, pastor, então eu vi uma coruja olhando para mim e tinha um carro. Então, aviso para o destino. Pastor, eu vi uma coruja olhando para mim e tinha um prato de comida. Então, aí você emenda coruja, prato de comida. Pastor, eu tive... Está entendendo? Então, essa coruja, observando você, é um ser espiritual. Anjo. E ela está te avisando. Agora, avisando de quê? Os detalhes é quem diz o aviso. Os detalhes estão pequenos de nós dois. É como vaca. Vaca gorda é uma coisa, vaca magra é outra, vaca correndo atrás de você é outra. Pastor, sonhar com jumento. Depende do que o jumento estava fazendo. Eu mutado no jumento, então é humildade, poder da humildade. E o jumento mutado nele, aí tu está lascado, porque o bicho é pesado que só molesta. E é? É. Então, e o jumento correndo atrás de ele, o que eu devo fazer? Corra mais! Corra, Chiquinho! Sonhar! Corra que o bicho dá mudida e dá coice. Corre, Chiquinho! Então, os detalhes é quem faz a diferença do sonho. Assim, nem todo sonho com boi é igual. Por isso que os caras escorregam aí. Escorregam aí. Porque ele pensa assim, sonhar com boi é isso. Não. Sonhar com boi é aquilo. Não. Tem até anjo com cara de boi. Entendeu? Então, o que era o boi? O que o boi estava fazendo? Era gordo? Era magro? Estava com raiva? Estava querendo? Não estava querendo? O que ele queria? Boi magro? Escassez. Boi gordo? Abundância. E tem uma diferençazinha. Boi é uma coisa e vaca é outra. Né? É. Eu senti um pouco de medo. Então, se ela sentiu um pouco de medo, é um aviso ruim. Né? Mas analise direitinho o sonho e o sonho vai te dar o aviso. É como a pomba. Moisés soltou a pomba, a pomba foi embora. E quando ela voltou, ela voltou trazendo um raminho de oliveira. Esperança. Então, a pomba é uma coisa, mas o raminho que está na perna dela, representava o quê? Que tinha terra fixa e que era o grau de esperança. Então, você sonhou com um animal te observando. Então, qual o tipo de animal que ele representa no mundo espiritual? Essa coruja pode ser um sacerdote? Pode. Essa coruja pode ser um anjo? Pode. Essa coruja pode ser um demônio? Pode. Mas pode ser um anjo te avisando de alguma coisa. Aí você olha. Sim, no sonho ela estava olhando para mim e tinha um negócio do meu lado. Aí você emenda a coruja, você e o negócio. Aí dá a interpretação dos sonhos. Sonhar com o animal olhando para você, significa que você está sendo observado ou está sendo avisado. Aí onde é que está? Você está observado. Aí lá vem os detalhes. Ela vai soltando devagarzinho. Por isso que eu digo, diga o detalhe. A coruja era marrom. Mas já aumenta o detalhe, né? O marrom não é muito bem visto no mundo espiritual, né? É. Então, era marrom, né? É. Tem que ver, né? Em nome de Jesus tem que ver isso aí. Mas é um aviso. Agora, o aviso de quê? Essa coruja pode ser mal, pastor? Ou boa? Bem, ela pode ser boa avisando de algo mal. Mas o fato dela ser marrom, porque amarela é uma coisa, marrom é outra, preto é outra. Lembra de cavalo amarelo, né? É. Então, veja os detalhes. Qual era o animal que estava te observando? Aí você vai lá. Eu sonhei com a coruja. Você bota coruja. Já eu estudei assim. Aí vê. É coruja. O que estava ao redor? Pastor, tem uma multidão. Tem um não sei o que lá. E você vai emendando. E aí tem a interpretação correta, tá? Então, o moral da história, a priori, você está sendo observado. Essa coruja pode representar uma pessoa, pastor? Pode. Um sacerdote. Geralmente, coruja é sacerdote. O animal do sacerdote é uma coruja. Até no antigo Egito. Né? Junius! Oi, Junius! Um grande abraço para você, sua mamãe e sua esposa, tá? Então, um animal te observando, pode ser uma pessoa observando, pode ser um anjo observando, pode ser um demônio observando, pode ser um anjo bom, te avisando do mal, pode ser um anjo mal, te avisando que vai atacar, então, por isso que muda. E os detalhes é quem vão dar a diferença deste sonho para você, tá? No caso dela, é uma coruja, é um sacerdote, é um anjo, acho, talvez, mesmo sendo marrom, né? E tá avisando de alguma coisa. Essa cor marrom aí, ela não remete a, ela remete a, depende, né? Ter que somar com outra coisa. Então, por isso que fica tão difícil você falar um sonho sem detalhes, tá bom? Ou seja, você tá sendo avisada ou observada, a priori, né? Tchau. Tchau.